O verão é a estação mais quente do ano, nos convida a vestir peças que unam elegância e conforto, e as saias são uma escolha perfeita para essa época do ano. Nesse vídeo vamos dar algumas dicas de saias para senhoras, para manter a elegância em épocas como o verão. Se você quiser dicas de lojas, fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino, confira o nosso blog que está na descrição do vídeo. Deixamos várias dicas incríveis lá para você, depois dá uma conferida lá. Se você deseja ver mais roupas para senhoras de verão aqui no canal, é só deixar pra gente nos comentários. Quero mais vídeos, que vamos entender que você quer mais dicas como essas por aqui. E vamos trazer vários outros modelos incríveis. As saias de verão vem uma variedade de estilos que podem atender a diferença. Diferentes preferências, desde as saias longas e fluídas, até as saias midi, e até mesmo os modelos de saias mais curtas. A opção para todos os gostos. Experimente diferentes comprimentos e descubra qual se encaixa melhor no seu estilo pessoal. A escolha do tecido é fundamental para garantir o conforto. Durante os dias de verão, escolha por tecidos leves e frescos, como linho e algodão, que permitem o respirar da pele e proporcionam uma sensação de frescor ao seu visual. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.